Boa noite. Três momentos da uberização na Itatiaia nesta quarta. Bem cedinho, seis e meia da manhã, no Jornal da Itatiaia, exibimos uma reportagem de motoristas que trabalhavam por aplicativo, foram banidos e se queixam de que é uma injustiça. Um deles disse que foi expulso, banido, não faz mais corrida, porque se recusou a aceitar um passageiro que queria trocar o serviço por sexo, o que é assustador. Outro falou que já teve caso também em que o cidadão queria uma corrida, mas queria transportar as drogas. Aí o motorista não concordou, foi banido, não pode mais fazer corridas. É claro que se isso for comprovado e deve ter meios de registros, é algo para entrar com a ação contra a empresa, para não fazer isso com o trabalhador, porque é o fim do mundo, mas é preciso ser provado. Depois, no Rádio Vivo, nós tivemos a participação do repórter Fabiano Frati, trazendo um motorista de moto por aplicativo, dizendo que o mais incrível é que as pessoas pedem para que ele acelere, ou seja, moto é um transporte perigoso, as pessoas querem que ele corra. Eu estou com pressa, vai, passe entre os carros. Outra coisa que ele trouxe, que é o público maior é feminino. Eu fiquei assustado, a gente, a mulher não deveria ser mais medrosa? Só que as mulheres dizem que na moto se sentem mais seguras, por causa de qualquer tipo de tentativa de violência, que é mais fácil gritar. Olha que coisa triste. E, por fim, na tarde, o secretário do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas, Carlos Carazan, se reuniu com a direção da UB, para tratar desses assuntos, no que ele está de parabéns. Banimento injusto, remuneração, questão de, por exemplo, mais simples, simples para nós, não para quem está sofrendo, mas que o motorista faz um xixi. Essas coisas, essas coisas. E, sobretudo, injustiça com um motorista que quer fazer a coisa certa, como não transportar drogas. Isso tudo se vai resolver com muito debate. E o Carazan faz muito bem de conversar com a Uber, porque, acreditem, senhoras e senhores, já tem 70 mil pessoas em Minas vinculadas à empresa, ou por carro, automóvel, ou por moto. Estou para dizer que, de emprego direto, já deve ser a maior de Minas. Impressionante, não é? A uberização exige regulamentação. Sem regulamentação, não dá, inclusive, para proteger o trabalhador. Só que o governo federal tentou fazer isso de cima para baixo. Não deu certo. Esse diálogo tem que continuar e algo concreto tem que acontecer. Um abraço.